Na rodovia Altino Arantes, no trevo de entrada de Santo Antônio da Alegria, um acidente causou a morte de uma mulher e deixou duas crianças feridas. Uma delas em estado grave. A motorista saiu da pista e bateu em uma árvore. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Uma das crianças foi levada para a unidade de emergência do HC e a outra socorrida a um hospital de Santo Antônio.